Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial se firmar na Europa, a necessidade de plataformas dedicadas de reconhecimento de nível tático e estratégico era evidente para a Luftwaffe. Isso levou os alemães a entregar todos os tipos de aeronaves para o papel. Em um esforço para substituir uma frota de monoplanos Henschel HS-126 de asa alta, o Ministério da Aeronáutica Alemão traçou planos em 1937 para um projeto de reconhecimento mais avançado e dedicado, conduzido por um único motor e acomodando uma tripulação de três. Arado AR-198 e Focke-Wulf assumiram o cargo e três protótipos de cada foram encomendados. Com a finalização, Focke-Wulf superando a abordagem Arado Monomotor. O projeto do Focke-Wulf FW-189 é atribuído a Kurt Tank, engenheiro do excelente caça monomotor FW-190 e seu sucessor de alta altitude, o TA-152. Para o requisito de 1937, ele foi na direção de um arranjo de lança dupla que permitia que a tripulação de três pessoas fosse alojada em uma seção centralizada da fuselagem fortemente vidraçada, dando aos ocupantes uma excelente visão geral. Além disso, o arranjo de lança dupla necessitava de uma configuração de dois motores que agregava custo e complexidade, mas melhorava o desempenho. A propulsão veio de dois motores Argus AS410A1V12 de pistão invertido refrigerado a ar, desenvolvendo 459 cavalos de potência a cada. Isso proporcionou uma velocidade máxima de 346 km por hora. O alcance foi de 930 km e sua altitude atingiu 23 mil pés. Como uma plataforma de reconhecimento de nível tático, não se esperava que a aeronave realizasse surtidas de alto nível que exigissem turbo e supercarregadores. E a taxa de subida era de 1.018 pés por minuto. Seu projeto era totalmente o único para os padrões de 1930. A aeronave foi construída em torno da fuselagem centralizada do tipo gondola, que tinha uma seção frontal bastante contundente e uma seção traseira estreita. Sentava-se no centro, encostando aos membros principal do avião, que exibiam varreduras ao longo dos bordos de ataque e uma linha reta nos bordos de fuga. Em cada avião foi instalado um motor Argus, estendendo-se bem além da borda dianteira da asa. Atrás dessas instalações estavam as origens dos conjuntos de lança, que se estreitavam para trás e compartilhavam um plano horizontal comum. Protegendo o avião, havia barbatanas de cauda arredondadas de pequenas áreas. E mesmo que a aeronave fosse destinada à função de reconhecimento, era necessário armamento defensivo para sobreviver. As defesas chegaram em forma de duas metralhadoras MG-17 de 7,92mm, instaladas nas asas e montagens fixas de disparo para frente. Em uma posição dorsal, havia uma única colocação de metralhadora MG-15 de 7,92mm, no topo de uma montagem flexível para cobrir o quadrante superior traseiro da aeronave. Um encaixe opcional foi outra metralhadora MG-15 configurada para disparar para trás, a partir da extremidade traseira da fuselagem, aprimorando as opções de defesa para a tripulação. Em algumas outras formas, o FW-189 tinha capacidade para carregar bombas. Dez aeronaves pré-série surgiram como FW-189A0, seguidos pela produção inicial de modelos FW-189A1, com capacidade de câmera. Por seu tempo no ar, o FW-189 operou na função pretendida de reconhecimento tático, mas se mostrou versátil o suficiente para operar como uma solução de cooperação do exército e um bombardeiro leve. Os esquadrões noturnos da Luftwaffe utilizaram um pequeno estoque de FW-189 no papel de bombardeio noturno durante o final de 1944, enquanto outros foram colocados em serviço como caças noturnos, com sucesso limitado, mas era a necessidade. Além de transportar radar, os caças noturnos foram completados com canhões automáticos MG-FF de 20mm. Neste ponto, as campanhas de bombardeio diurno e noturno britânico e americano estavam cobrando um preço alto. A produção total do FW-189 rendeu 864 unidades de 1940 até 1944, e estas unidades passaram a estocar a Luftwaffe e também os aliados da Alemanha. Lançado pela primeira vez em julho de 1938 e introduzido em agosto de 1941, a série operou até 1945, antes de ver a aposentadoria generalizada. Antes do final da guerra, o FW-189 era um projeto ultrapassado e pressionado em funções para as quais não era totalmente adequado. E assim, Sim, mais uma vez vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou não se esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho